A gerência da Agência Central dos Correios de Muriaé está promovendo uma campanha do agasalho. Todos os cobertores arrecadados serão repassados às entidades filantrópicas da cidade. As doações devem ser entregues na portaria da agência. As temperaturas já começaram a diminuir em Muriaé e região. E é nesta época do ano que as campanhas de arrecadação de agasalhos e cobertores ganham força e necessitam de aliados. As entidades filantrópicas em geral sofrem com a carência deste tipo de material. E pensando nessa necessidade, as agências dos Correios de Muriaé lançaram nesta semana uma campanha para ajudar essas entidades. Nós estamos nesta semana trabalhando na campanha dos cobertores. Então nós vamos escolher uma entidade de Muriaé carente para receber esses cobertores. Entre elas está o Asilo São Vicente de Paulo. Nós já conseguimos 10 cobertores e a gente gostaria de contar com o apoio da população na doação desses cobertores. Qualquer cobertor usado que a pessoa tiver, que não está sendo utilizado em casa, se puder trazer nas agências dos Correios aqui, nos Correios da Barra ou no Correio do Centro, a gente vai ficar agradecido e nós vamos estar levando esses cobertores para as instituições que realmente estão passando um momento muito difícil nesse inverno. Para José Geraldo, é importante que as empresas da cidade também abracem esta causa e se disponibilizem a ajudar. A gente gostaria que multiplicasse isso até entre as empresas. E as pessoas também que estão em casa, que vão assistir a TV Atividade, que têm condições de fazer essa doação, a gente pede encarecidamente a participação delas nessa campanha. A campanha dos cobertores é válida até o próximo dia 17. As pessoas interessadas em fazer a doação devem procurar as agências do Correio no horário de atendimento, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Nesta campanha serão arrecadados apenas cobertores. Caso as pessoas queiram doar agasalhos, podem procurar a direção de cada entidade.